E a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, a SESI, homenageou parceiros que ajudam na divulgação de suas campanhas e fortalecem a área empresarial do nosso estado. A TV Atalaia foi uma das homenageadas. O evento reuniu empresários e personalidades sergipanas. O objetivo da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe era lançar mais uma parceria com empresários, para fomentar o comércio no estado. Outro destaque foram as homenagens aos parceiros da SESI. O Sistema Atalaia de Comunicação foi um dos homenageados. A empresa foi reconhecida por levar à população o projeto Tô no Centro. É um estímulo muito importante para os empresários locais que a SESI teve a iniciativa, idealizou um projeto e que a TV Atalaia chegou junto, como sempre, de mãos dadas com todos os comerciantes e também com o consumidor final, você, Sergipano. O Tô no Centro foi criado para aumentar as vendas do período junino no comércio da cidade. Os lojistas aderiram à campanha. Para a porta-voz do Sistema Atalaia de Comunicação, as parcerias com as entidades são fundamentais. A SESI Total vai englobar não só quem está no centro, e sim a todos os empresários do estado de Sergipe. E a TV Atalaia também é uma grande parceira desse projeto. Estamos de volta, obrigado pela homenagem. Em nome de todos, nós que fazemos parte da TV Atalaia.